Olá pessoal, bom dia a todos vocês neste sábado dia 7 de outubro de 2023 a você que já faz parte do nosso canal, você que nos acompanha, muita paz, muita saúde e aqueles que estão vindo agora, conheceram o nosso trabalho, nosso canal, que sejam bem-vindos se inscrevam, se gostarem dê um like, compartilhem com seus amigos pessoal, hoje a Maria José vai preparar para nós um doce de manga verde ela está preparando uns frangos que encomendaram para ela e ela vai falar seu bom dia bom dia pessoal, tudo bem? estou bem, graças a Deus e a você que está chegando, que seja bem-vinda não sei se a lanterna está ligada ou alguma coisa está ligada vê se a lanterna está ligada não, você não está marcando nada tá bom, então gente, a minha amiga encomendou uns frangos e eu estou limpando uns frangos para ela ela falou que vinha cedo para limpar esses frangos mas até agora ela não chegou é a Lurdinha mais a Beatriz não então eu já estou adiantando aqui porque depois nós vamos fazer um doce de manga aí doce de manga, gente, é fácil de fazer só que o processo é demorado você tem que tirar o azedo, né? esse aí é frango caipira, né? você matou quatro, mano? quatro, esse aqui é frango mas três é para ela, o outro é para o almoço ah, certo então a gente vai fazer um almoço com frango caipira porque meu filho também vai chegar porque hoje vai ter festa hoje à noite, né? então hoje nós estamos torcendo para ver se diminui um pouco o calor, pessoal aqui o calor aqui está na faixa aí de 36, 37 graus isso na sombra olha, não é fácil não, hein? calor mesmo para valer para deixar, hein? tirar a pica-pau do oco, hein? olha aí, aí está onde que ela sapeca os frangos aqui na fornainha e o gado eu ainda preciso dar mais um pouco de manga para eles a gente está dando manga verde para esse gado porque não está tendo não está tendo pasto mais o gado está sofrendo muito com essa seca aqui, viu? é uma seca aí já que se prolonga aí por uns dois meses e meio mas ela, ela já, o tempo já vinha meio seco vinha pouca chuva, né? a última chuva que deu aqui faz uns setenta dias mais ou menos e já estava ruim, quer dizer agora ficou mais crítico ainda então, é o tamanho é ficando na terra o gado aí, coitado, né? a gente tem que pegar e dá um trabalho danado a gente põe essas longas verdes aí muitas vezes tem que subir em escada aí pá, derrubar essas tamas de cima mas a luta é essa daí, né? não pode deixar o animal também morrer de fome olha o tamanho das coxas desse frango olha o tamanho das coxas olha que maravilha tem que partir no meio porque está tão grande aí a gente capa tudo era bom se tivesse aquela serrinha de açougueira que aí ficava top tem a minha ali, mas olha lá olha lá, eu uso outras coxas não, aquela de açougueira aquela serra elétrica olha assim, olha aí fica até bom aí então pessoal, ela vai fazer o doce de manga daqui a pouco ela vai começar só esperando acabar aí ela já tomou o cafezinho dela já descasqueou um pouco de manga também já tem um pouco de manga descascada vou descascar o restante agora e hoje é o aniversário dela pra quem não sabe, né pessoal? o aniversário da Maria José é, só que esse vídeo vai cair depois do meu aniversário, gente é, eu já falei a data porque é dia 7, né? dia de outubro e tal então, mas é o aniversário da Maria José aqui, mano cinquenta e nove anos, né mãe? é, cinquenta e nove anos é, no ano que vem ela se torna sexy, né? é, no ano que vem, no ano que vem é, no ano que vem sexagenária, viu pessoal? vai pensar se torna sexagenária é, eu acho Deus quiser, meu Deus quiser o ano que vem eu faço sessenta anos sessenta anos de trabalho, né mãe? é, e olha, dia do meu aniversário, gente eu estou aqui limpando frango é e vou fazer doce mas na roça é assim mesmo é, na roça você tem que se virar não pode ficar parado, né? ou mesmo daqui a pouco uma está formiga a formiga, essa uva está rapando tudo também já não tem o que tem, eles vão rapando é formigueiro para todo lado o bicho difícil de, de, de controlar é as formigas, hein? formiga, essa uva não é fácil olha, já, já, a hora que a minha amiga chegar aqui os frangos dela vai estar limpos e ela e a amiga uma hora, uma hora eu vou pedir para a Maria fazer um vídeo de eu ir matando os formigas como é que é a minha técnica de uma, de, de controlar as formigas aqui aqui é a área, é, é, do sítio é meio grande e tem muito mato, né? então fica difícil você tem que seguir a trilha dela acabou o momento que vai colocar o veneno não tem outro jeito você não pôr o veneno, não controla os predadores das formigas acabaram, né? então, muito desmatamento muita, muita agressão ao meio ambiente, né? causa esse equilíbrio aí é esse predador natural do, do bichinho não existe aí a gente tem que controlar e com o veneno tem outro jeito cria-se um, um, um ciclo vicioso o frango aí, que já tá quase limpo então eu limpo o frango rapidinho vou deixar grande assim porque eu não sei não sei se a dona que vai comer se vai fazer esses frangostos tá pequeno já fica miúdo então vou deixar maior bom pessoal já já nós voltamos então aí com a hora que começar o doce aí nós voltaremos pois é agora chegaram as nossas amigas aqui a Beatriz bom dia bom dia né Beatriz você vai fazer doce de manga? hoje ela vai fazer ela também é bem experiente no doce de manga, né? a minha a minha mulher a Marisé pediu pra ela vir pra ajudar auxiliar aqui e ela tá aqui nos auxiliando no doce de manga e tá a Lurdinha também Lurdinha vai ajudar a gente aqui bom dia pessoal aqui de novo visitando meus amigos minha irmã de coração vocês são sempre bem vindos aqui olha que presente eu já ganhei gente só nem abri ainda porque agora que eu acabei de limpar ela já ganhou dois presentinhos olha o tamanho desses frangos e ainda tem um lá que é pro almoço a gente nem vai poder fazer tudo um frango só tem aí? é, aqui tem três frangos cada um saquinho não, eu digo assim mas no saquinho... ô Lurdinha pega Lurdinha e leva cada saquinho é um frango é que no saquinho é um frango leva é por lá no freezer ainda tem um lá na bacia amarelinho lá que nós vamos fazer no almoço ai aqui ó por aqui ó hã? cadê o... a varia papoada manga cascada? pera aí essa aqui é uma... as cascas Maurício oi agora eu vou pegar só um minutinho pessoal olha aqui ó o frango já prontinho aqui agora eu já vou temperar pra gente fazer o almoço que já já a gente vai fazer igual eu vou mostrar pra vocês as mangas vou deixar aqui depois eu vou fazer o tempero já e aí você está acabando descascar essas mangas aí descascou tudo? descascou acho que manga é bom de fazer é fácil é rápido e outra não usa cozinhar muito não viu? você cozinha muito Beatriz vou buscar olha aqui gente só que as mangas já tá de vez não tá boa mais pra fazer doce era bom se ela estivesse verdinha e já tá começando a ferver já já nós vamos ter que trocar a água viu? porque já tá começando a pular e o fogo tá bom aqui ó olha que fogo beleza ó esse tantinho vai sair doce de manga nós vamos fazer os doces antes do almoço né? bom demais né? né? pega a vassoura pra você marrer aí Cristo aí também né? o que que o Maurício tá fazendo ali? aí lá depois eu vou mostrar pra vocês os frangos ah o seu rosto assim já tá grandinho está grande o que você tá fazendo aí com esse papelão? ó gente se nós lá na hora pegar tomatinho pro almoço viu? beleza gente coisinha mais linda essa coisa linda não precisava buscar alface nós não trouxas mesmo entende? não precisava buscar alface pra que alface? é o sobrinho dela vocês vão lá em casa buscar alface a trouxa não foi ué fazer o que né? é ai o gado Mauro já jogou manga preso mas fica esperando porque não tem nada não dá uma chuva não o tempo fica assim ó gente em brusca assim olha aqui ó fica assim ó meio nublado olha aqui ó mas na chuva que é bom no nada nem uma gota e olha como é que tá os pés de manga aqui pra apanhar manga rodo pra dar pescado olha aqui essas aqui que é boa pra gente ter feito doce ó né? mostrei que essas aqui não fica boa eu comigo nós tinha apanhado essas palmer aqui que tá verdinho olha que beleza ó viu tanto? a irani faz com manga pau né? só que a irani põe açúcar rodo né? aí as mulheres aí estão agora adiantando aí o doce de manga queimei a mão com manga quente tem uma mão Lurinha? nossa coitada tomar cuidado né? que ser massa quente é perigoso aí tá tirando aí o a polpa tô tirando a massa da manga pra coar pra fazer o doce que nem a Lurinha tá ali né? que nem a Lurinha tá ali é tá coando depois da peneira nós vamos passar no pano é pra ficar a massa mais caminha ainda mas aí fica só aquele polvilho tem que ficar uma polvilha de fibra mas é pra tirar a fibrazinha mas a fibra faz bem pra gente faz um doce com fibra ele fica até mais gostoso é que não é pamonha você vai pra uma pamonha coada só fica aquele polvilho do 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 milho pra comer aquela pamonha ela te faz mal te dá virgem e você fazendo uma pamonha você deixa um pouquinho daqueles daquelas fibras do milho é a que eu faço então você gosta fica mais a peneira mais grossa curar é a mesma coisa curar é a mesma coisa tem que ter um pouquinho de fibra tem que ter um pouquinho de fibra tem que ficar mais digesto tem que ficar mais digesto tem que ficar mais digestão bom as vezes então é por isso o polvo dá dá via né tá comendo sem fibra é ué você vai comer um negócio só na na base do daquele coisa polvilhada ela fica mais difícil a digestão porque o o o suco gástrico né ele ele por ser bem empolvilhado tem aquela massa fica mais difícil pro suco gástrico atuar no interior da massa tendo a fibra ele já engruvinha ali entre as fibras e tal e atua melhor né pra digerir né o alimento aí aí não dá agir não dá é aquela prisão de ventre é faz aí ó pessoal as mulheres doceiras de turama é a Sebastiana a a a a a Bia aqui ela tem uma irmã chamada Sebastiana é uma das maiores doceiras aqui de turama né que é doce cristalizado é é é muito doce doce cristalizado é muito bom o doce dela aprenderam ainda quando jovem né a lidar com fazer doce fazer que tudo é o povo da roça né é ué aí elas vem trazendo essa tradição aquela abóbora ali ela faz um doce cristalizado aquele ali mas fica show de bola é show de bola verdade e eu vou falar um dos melhores doces que eu acho que tem é doce de abóbora eu não gosto eu gosto hein pra mim é um dos melhores doces que eu tenho nem eu tenho tempo de comer doce de abóbora de goiaba é de goiaba eu gosto não de abóbora de abóbora com coca assim eu ainda acho melhor que de goiaba hoje eu não to com a camiseta do prato que salvam né pela quinta vez consecutiva eu tava com a camiseta daquela é hoje eu tirei vai tu ai deixa eu ir lá ver a Marisela o que ela ta fazendo ok eu to com a camiseta do Bolsonaro deixa eu ver lá o que que ela tava fazendo lá na lá na ô ma o que você ta fazendo ai tô vou temperar a carne é ah vai temperar o frango ah vai começar temperando o frango ai a misturinha do almoço né nossa franguinho vai ter banana frita também ou não? acho que essa banana vai ficar farofa farofa não sei quem põe essa banana ai esse tomatinho que ela colheu cebolinha ali na horda e aqui ela ta temperando ai ó olha que delicia que foi essa aqui gente esse tempero aqui cheira pra dar nesse tempero verde então é isso ai pessoal vamos esperar agora o almoço avançar olha que delicia gente olha isso que delicia depois de pronto vai ficar uma maravilha viu então ta vamos lá como é que como é que ta esse doce ai ta ótimo olha já coaram o doce olha que bonito ta ficando agora ela ta pondo o açucar esta mexendo e agora tem que mexer bem mexido gente e é com a mão mesmo não é com cuia não porque senão o açucar não dissolve e ai ele fica meio empelotado depois não fica fininho ta vendo que agora ela vai levar isso aqui pro fogo já podia ter posto o pau de lenha ai né mas você não vai fazer agora vai almoçar primeiro né não sei se ta pronto vai ta quase pronto mas não pode parar com isso aqui não mas ta quase pronto mas isso ai depois é vinte minutos não é é ai ó se tivesse ficado gente as mangas não tivesse de vez ia ficar verdinho ai igual ficou amarelo ai ó esse amarelo desverdeado ai ó mas vai ficar bonito também vai não fala do doce que vai ficar ótimo lógico que vai ficar ótimo só não vai ficar verdinho né que nem a gente queria né e se pôs medido é quanto de massa ou quanto de açucar foi doze de massa e seis de açucar então gente vocês viu ai se você colocar seis litros de massa e seis de açucar doze litros de massa e seis de açucar é litros ou é aquela mas aquela caneca é só meio litro que eu te dei meio? é é você mediu naquela foi ela é meio litro ela é quinhentas e quinhentos ml então então deu seis litros de massa e e três de açucar então gente vocês viu ai é a metade é a metade o açucar se vocês for medir no prato for três pratos um prato e meio de açucar mas ta ficando bonito o doce ó você já misturou bem? já agora eu vou mexer com a colher né e já lava lá na água a minha mão? é vou lavar to esperando eu acabar de e ai a gente almoça depois vem cá pro fogo né então vamos lá eu já vou comer depressa não não vai comer não com o almoço ta pronto? to quase pronto não eu já como e já vem mexer mas não ta pronto ta quase pronto o que você ta faltando? agora eu vou temperar o macarrão fazer macarronada então vai e temperar a salada a Lurdinha agora vai me ajudar o que a Lurdinha vai fazer? o que você vai fazer? vou lavar a almoço é a que almoçar logo pra ela vir mexer com esse doce mas o almoço não ta pronto não pode pôr fogo no doce fica pronto até o almoço fica não o almoço mais não vamos fazer o seguinte eu vou pôr fogo e eu vou mexer a Lurdinha você almoça ai você vai mexer e eu vou almoçar porque é vinte minutos é rápido é vinte minutos então vou lá meu almoço só falta fazer a macarronada agora to fazendo o molho mais uns dez minutinhos ai pessoal o frango olha que bonito olha aqui só falta pôr cebolinha no frango caldinho do frango olha que delícia gente ao molho frango ao molho frango aipira tô fazendo com o molho do macarrão depois um pouco de tomatinho olha que delícia com carne moída feijão arroz ah não vai sair antes não e agora tem aqui salada gente ó duas saladas salada daquela abóbora que nós pegamos na horta e aqui os tomatinhos mas vai fazer salada também vocês falam nossa mas vocês gostam de salada de tomatinho e sabe o que que é gente é que senão fica perdendo aí a gente tem que aproveitar e outro esse aqui é saudável não tem veneno não sei se vocês veem o tanto que ele fica gostoso agora eu vou temperar com esse temperinho verde aqui ó olha aí com esse temperinho verde vocês vai ver que delícia que vai ficar então já já eu mostro pra vocês prontinho só o doce tá quase pronto vamos ver esse doce como é que tá tá quase pronto né mas doce de manga não pode mexer muito não senão ele não pode cozinhar muito não não isso aqui pode esperar que eu sei então se fosse doce de goiaba era comigo né é mas o doce de goiaba eu não sei agora o pingo também é comigo no dia tem que fazer pingo tem que fazer banijela eu gosto nós toma o pingo não não tem problema quando ela fizer só traz pra mim eu trago pingo eu gosto de leite com açúcar queimado não come de jeito nenhum nossa aí puxando o seu fica puxando eu gosto de leite branquinho você precisa ver o que eu fiz só pra me copar um pingo e eu gosto morraninha ela morra até depois do almoço é sobremesa e depois fica falando que não gosta de jeito nenhum você nunca viu eu comer não tem problema não tem problema quando você fizer Beata e se ela trouxer pra ela traz pra mim porque eu adoro doce de o pingo ela não vai nem ver eu gosto do doce de leite branquinho molinho de comer de colher esse pingo ele é com cheitinho é eu gosto disso calma calma vê se tá azedo aí se tiver muito azedo tem que pôr açúcar como é que tá azedo mas ela fez careta cara que a fei lá olha lá ó ela não gosta de manga então ela não gosta do doce não gosta de azedo sim o ralo o seu marido falou sim que gosta de pé de doce você vai ter que cozinhar mas eu cozinho umas 5 vezes trocar a água ela não quis trocar e nós fizemos lá sem trocar a água e será que ficou você experimentou pra ver se tá azedo? tá azedo? tá não tá excelente o doce tem que ter um azedinho o sabor da manga prova pequeno dedo sua doida eu peguei e falou do tacho tá na beirada? não não tá azedo não tá não o doce tem que ter um azedo o duro vai ser até e pôs tudo nessas vasilhas tacho de doce isso ai vai dar 10 você vê a vasilha de tirar aqui do tacho? a colher aqui ó isso ai não eu pego uma concha não lógico que isso aqui dá certinho dá não é furada não vaza não a doce tá duro e vai vazar vocês vão por mim vocês me obedecem tá bom ó Beatriz você escutou? você me obedece vem daqui ó pra pôr o tacho no canto eu vou pôr o negocinho pra pôr o tacho no canto você não pode pôr o tacho em cima mas a pedra dura é e o tacho tá quente não queima não essa pedra não quebra não a pedra é granito isso ai não quebra não amassa o tacho minha amiga amassa o tacho? é então vai lá pega um pedaço de papelão lá com o Maurício pede com o Maurício um pedaço de papelão e eu já vou lá eu mamar meu almoço mostrar meu almoço pessoal o frango está pronto tá meio escuro minha cozinha o feijão já mostrei já tá até esfriando gente a minha comida e aí pessoal já tá esperando pro almoço prezão? tô esperando e aí reição tudo bem? gente esse é meu filhão o mais velho tá faltando outro né? ele veio aqui hoje prestigiar o dia o dia do aniversário da mãe dele que é hoje né filho? é só festa e churrasco essa é minha nora você já conhece né? simpática linda maravilhosa olha como ela é linda simpática gente aqui tem uma macarronada salada que acabamos de fazer a salada já está pronta salada de tomatinho tem farofa aí também viu gente tem farofa suco suco de manga gente não tem uma colher pra mexer suco de manga suco de manga isso é muito bom churrasco roubou aqui na taça pro Maurício salada obrigado salada salada suco de manga dá uma olhada manga de vez top hein? porque suco de manga gente pra ser bom não tem que ser de manga de vez não pode ser manga madura quer dizer quem gosta de manga madura faz manga madura ótimo a Tatiana hoje não vai beber? o que? você não gosta de manga? é mas você não experimentou do suco pra ver? tem uma boquinha tem uma boquinha é ela não gosta de refrigerante também não gostou se não gostar se não gostar se não gostar mas é bom ela doce eu já não gostei não? vai quente também? não mas quente não tem o doce de manga é bom é gelado né? não tá gostoso não se você fizer ele maduro fica verde não então é isso de vez ela tem que ser meio amarela então ó vocês podem almoçar almoço tá pronto viu? tá acabando já vai deixar descer o tacho de doce e já vem pra almoçar uai se você quiser esperar um minutinho nós já vai descer o tacho dá um minutinho aí vamos lá gente ver se tá descendo o tacho descer o tacho já? oi Deus abençoe tá boa? olha aqui nós estamos aqui no mundo de roteiro olha gente ó vai ficar de cortar diz a Beatriz que vai ficar de cortar já tá cortando já tá cortando já tá cortando mãe ah pessoal olha o doce depois de pronto olha isso aqui deixa eu pôr aqui em cima olha aqui gente dá uma olhada ó de cortar ficou olha eu pus esse prato aqui porque eu vou virar no prato pra vocês verem pra vocês verem como ficou bonito de cortar vamos ver se ele vai descer vamos ver se ele vai descer porque ele tem que esperar um pouquinho pra ele cair mas ele tá de cortar o certo é pra gelar ele não quer descer mas a hora que eu põe na geladeira que ele descer aí ele corta deixa eu ver tem um pedaço aqui olha aqui olha aqui tem um pedaço aqui no prato que ficou aqui esse aqui tá cortado já olha aqui vou mostrar pra vocês como ficou só que a hora que pôr na geladeira aí ele fica bem firme olha aqui ó ó olha como ficou gente olha que pôr na geladeira ele ainda não põe na geladeira ainda tá vendo olha que bonito que fica e não ficou azedo gente não ficou porque essa manga já tá meio madura olha aí que beleza que ficou gente ficou top ficou 10 só cocinei amarelo né não ficou muito verdinho era pra ter ficado mais verdinho mas tá bom assim mesmo viu gente então fala um pouquinho você e aí pessoal aí finalizamos aí o nosso trabalho agora da tarde é que agora o pessoal foram embora acabaram de sair foram embora fizeram o doce né fizeram um almoço aí bom pra turma então nós estamos gratos a Deus nosso senhor Jeová né nosso senhor Jeová que tá sobre reina sobre nós e muito grato a ele por ter né nos concedido a graça de receber nossos amigos em casa temos o alimento né em nossas mesas e agradecer a ele por tudo que ele nos dá e concede não só a nós mas a toda a humanidade aqueles que tem a dignidade né e o dom de amá-lo então gente é isso daí gente então a gente vai ficando por aqui e aí eu agradeço a todas vocês deixa que o meu grande abração a todas beijão no coração de cada uma que nosso Jeová que abençoe a todas vocês e até o próximo vídeo falou falou tchau tchau